Um cavaleiro andante não pensa na derrota. Um cavaleiro andante encara a tempestade com a procura. Ah, eu te conheço? Vem comigo, meu querido! O senhor é o rei descastá-lo? Meu senhor, isso aqui é um restaurante. Ah, eu tô lá, meus ventores! Isso vai dar confusão. Fora daqui, eu da bife! Mesa minha linda princesa. Amor, se vive! Tô que sorte! Você não pode prender o meu patrão! Tocineia! Você é louco! Mas isso não é justiça! A vida é sonho! A vida é sonho! É uma peça, não seguirem! Você vai truque a vida! Isso, velho! Somente a morte pode impedir nosso recontro. É hora de procurar hospício! É hora de procurar hospício! Olá tudo bem hoje eu tô aqui no SESI São Paulo para assistir o filme Downshot é um filme que conta com o elenco em que todos os atores têm sido em Down então se você tá interessado em saber mais sobre esse filme fica comigo até o final desse vídeo então bora lá para a nossa vinheta Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal eu sou o doutor Inclusão Down Quixote é uma adaptação da obra escrita por Miguel de Cervantes Dom Quixote que conta a história de um cavaleiro medieval Dom Quixote o seu amigo fiel escudeiro Sancho Panza juntos eles vivem aventuras atrás da amada de Dom Quixote Dulcinea a grande novidade aqui é que o elenco é formado somente por atores com síndrome de Down foi gravado em Tiradentes Minas Gerais durante a pandemia e que assume uma narrativa totalmente teatral onde a própria paisagem da cidade ganha vida e se transforma no cenário da trama um filme sensível cativante motivacional um filme que nos ensina a lutar pelos nossos sonhos perseverar ter fé você sai da sessão e vigorado e totalmente disposto a seguir em frente todos os atores ali com atuações impecáveis atuações incríveis todos os atores ali encarnando seus personagens eu vi ser mágico ali fotografia roteiro direção brilhantes o filme pode ser visto no SESI São Paulo mais próximo de você então se você é de São Paulo ou está em São Paulo você pode agendar uma sessão gratuita no site do SESI eu vou tá deixando no comentário fixado aqui embaixo como você pode estar fazendo isso ok gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve aqui no meu canal compartilha esse vídeo até a próxima pessoal